MÚSICA 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 com o pai, os cara não tem casa não, velho, o plantão dos cara, no início tava revezando fora, quando revezava fora daqui, era aquela oportunidade de tu ir na pista, mas parece que agora os cara tá revezando aqui dentro, velho, aí tá foda, aí tu não sai mesmo, tu tá entendendo, mano? Pô, mano, os cara parece que jogaram semente de soldado aqui dentro, ligado, que brota nos cantinhos dos Messi, nos cantinhos das casas, nas entradas do poeiro, tá ligado, nos matinhos por aí, que eu vou falar pra tu, na moral, mano, é, me vai jogar semente de maconha, num vaso e brotar uma porrada, meu irmão, que eu vou falar pra tu, na moral, aí eu não tô aguentando essa porra não, mano, porra, nem fala, moleque, nem fala, é muito mesmo, velho, é muito, eu não me arrisco não, bagulho doidão, mano, tá ligado, mas é isso mesmo, é, é aquilo que tu falou, mano, quem ficar, velho, vai contar a história do início ao fim, nós, nós tem história do início, e o fim vai ser quando os cara sair, tá ligado, nós pegamos aí pra choque aqui dentro, tá ligado, eu vi pra choque aqui também, eu correndo pra lá, correndo pra cá, igual eu tô te falando, eu prefiro que os cara dê choque, velho, tinha que vir, assim, miga, dava pra ficar, breze vinha, era 3, 4 brezes, mas não descia, assim, de pé no chão e ficava batendo igual os cara tá batendo, não, respeita a gente, né, mano, é, é, é a completa da maré, porra, é o bonde do astronauta, isso tem medo, né, mano, não vem naquele pique, mas agora esses cara aí, mano, eu não quero saber, não, velho, é muito, então, mano, eu venho a respeito do início, do começo, a gente junto lá no palácio, lá sendo cercado lá, entrando no setor e pedindo pro pai do céu pra não bater, ô, bagulho doidado. Pô, mano, eu vou falar pra tu na moral, mano, é, antes que tivéssemos PQD aí também, né, mano, antes que tivéssemos esses cara aí, porque esses cara que estão novo aí, porra, eu vou falar pra tu na moral, esses cara tá pior do que eles. Porra, é verdade, velho, esses cara tá pior porque eles são a maioria, velho, o cara tava falando lá na sucessão lá em Malá, que o efetivo do PQD era menos do que esses aí, mas eles tinham falado que os cara iam ficar posicionados lá fora, não foi esse papo que veio pra gente? Porra, os cara tacou o efetivo, foi todo aqui dentro, filho, estratégica, sinistro, qualquer rua, mano, tu virando pro Solano, tem blitz, tu desceu o chocolate ali, quem vai ganhar pro papai, tem uma blitz ali, na Cruzada Pistão, Pé da Solange ali, onde vem o Salgado, tem uma blitz, no Ronaldinho, tem uma blitz, vai nascer 10, 11, na Cruzada Pistão, Aquário, tava lotado, ó o PQD que os cara tá fazendo, como é que tu vai andar, velho, tá ligado? E botaram três tanques lá na empresa, um jipe na empresa, tampou de 17, aí 18, acabou a favela, filho, foi isso que os cara fizeram, entendeu, mano, ontem. Porra, caralho, tá fora, mas também vou falar pra tua namorada, mas sabe o cara, acho que ocasionou essa parada todinho aí também, aquela porra, daquelas enquadradas que o cara tomou, mas lá na baixa, aquela outra que a gente enquadrou aqui, porra. Isso daí piorou mais ainda a nossa situação. Porra, fala pra tua namorada, mano, se pudesse voltar atrás, caralho. É, pô, mas aquilo, mas o TH falou, mano, aquilo, pra aquilo fudeu mais o Cucacrêla. De repente ele fez numa situação pra como? Pra tentar, né, mano, os cara viu que o PQD da gente é tranquilo, a gente não quer pá, os cara respeitar a gente. Foi nesse PQ, nessa intenção, os cara respeitar a gente, tinha que respeitar o espaço deles, se eles tiverem a compreensão de passar pela hora principal e deixar a viala com a gente e dentro disso daí não vai ter estresse, pá. Rapaz, mas eu já tinha noção, pá, por que que os cara não quis dizer, caralho? Isso já veio lá do comandante lá em cima, mano. Não tem ideia, pá, vagabundo. Nossa efetiva é maior e a gente vai ocupar a maré, mano. Tá ligado, dentro disso daí fudeu mais ainda. Que os cara do superior soube que foi enquadrar a tropa deles. Porra, dentro disso aí, o culpado vai enquadrar a nossa tropa e envia mais, filho. Bota a puta fudendo o que quiser pra vagabundo. Foi o que aconteceu, filho. O que tá acontecendo não tem nem papo, filho.